Boa tarde galera, mais um vídeo do bike 021 Hoje mano, o C25, o bagulho aqui é forte, anda pra caralho Estamos indo buscar o Renato, a moto dele está na revisão, aquelas revisões de quando acaba de comprar a moto A oficina dá uma revisão na faixa, ele está lá dando aqueles revisados inicialmente antes de ficar definitivamente com a moto Definitivamente o que eu digo é, sem a oficina, sem depender de mais nada da garagem né, tipo assim, passando a revisão, problema estragado ali pra frente O Benzinho aqui mano, já dei top speed nela, peguei nozenta, anda pra caralho mano, na porra Falaram pra mim esses dias, acelerar de XJ é fácil, quero ver se acelerar de 125, eu vou provar aqui pra dizer a fusão O que é andar no trânsito de 125, mas já andou muito rapaz, de motinha E não pode frear muito não, porque senão perde o embalo hein Aí Jundai, não dá trabalho não mano, dá trabalho não porque a gente está passando hein Renato duvidou que eu chegava em meia hora, lá eu vou mostrar que eu chego em 15 minutos A gente está marcando velocidade, já deve estar a 50 já É louco, cachoeira, a curvora moleque, a porra Uhul Ih, está bloqueado o bagulho aqui mano Que merda hein velho Ah, vou voltar por aqui mesmo Fugiu Que merda que deu ali mano Que merda que deu ali mano Incidente Vamos do Deizinha, vamos Mas eu não arrumei o nome pra ela velho, tem que arrumar Se quiser me ajudar, dando uma dica aí do nome pra botar na motoca Valeu hein Ih rapaz, quase que não para hein velho Não tem ABS no bagulho né velho Você é louco, cachoeira Chegou a jogar de lado no trem De moto mano, o bagulho é louco, você quase morre todo dia velho Tomara que pegou Do pneu Mike, você não tem medo de morrer não velho Ah mano, na hora que for pra morrer vai ser meia hora, não vai ter conversa Eu posso estar de carro, de carona com alguém O bagulho é louco ó, fusão Ninguém entende nada, cara olha se o cara com uma luvinha da Tuto, uma GoPro no capacete Dois LS2, tá bom que o LS2 não é aquelas bosta né velho Mas 550 conto né velho, cada um né O cara falou louco mano, chutei louca é mano, essa moto preta Dá licença Tá dominado gente, tá dominado Tá pena demais velho ó O carrinho rancou ali velho, você é louco Meu pé caralho Reduz, reduz, entra pra baixo e vai hein Cadê você era um piloto velho Vou subir aqui mano, calma tia, calma Você está vendo que a gente não passou de 10 por hora né velho Lô, lô, lô Vamo daquele jeito hein Olha, olha bem o que vai ver não Olha o grau É, é difícil Corredor mano, corredor, corredor Renato, estamos chegando, Renato